Olá pessoal, que me acompanha aqui no canal do YouTube e na página do Facebook. Hoje a minha pergunta é para você que tem agroindústria aí na sua propriedade rural. Você se aproveita das mídias digitais para ganhar dinheiro com o seu negócio? Pergunta é simples. Você que tem agroindústria, você usa Facebook, WhatsApp, você usa Instagram, para você. E agora para a sua agroindústria, você utiliza essas ferramentas, essas mídias digitais para ajudar a alavancar o seu negócio, divulgar o seu negócio? Ou você ainda investe nas antigas mídias, em jornal e também apenas em anúncios no rádio para você divulgar o seu negócio? Hoje praticamente todo mundo está na internet e essas ferramentas são ótimas formas para você chegar diretamente ao seu cliente. Você pode utilizar elas de forma gratuita, com tudo que elas oferecem para você na divulgação. Ou você pode utilizar também o impulsionamento, ou seja, você paga um pouco para atingir o seu público, o público da sua empresa. Eu utilizo isso no meu sítio. Eu faço essa publicidade para chegar a mais pessoas, para atrair mais clientes para o meu negócio. Investindo muito pouco, investindo R$5, eu consigo atingir dezenas de pessoas, trazer novos clientes para dentro do meu negócio e conseguir aumentar as minhas vendas. Então, utilize as mídias digitais, as redes sociais para divulgar também a sua agroindústria e aumente as suas produções e aumente também a sua renda na sua propriedade rural. Gostou da dica? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e se você já utiliza, deixe aqui o seu comentário e me diga como é a utilização das redes sociais aí no seu negócio. Obrigado. Obrigado.